Olá, eu sou o Flan, e hoje vamos jogar Warcraft 3, olha só. Esse é um jogo muito da hora, que eu joguei bastante, ou seja, joguei muito. Eu vou um custom game aqui, porque logo vai sair a versão remaster dele e tudo mais, aí eu quero dar uma jogadinha. Eu quero dar uma relembrada, sabe? Que mapa que eu vou querer? Hills of Glory... Aqui, ó, Frozen Tron. O mapa de X1, cara. Echo Island... Oh, esse mapa era famoso, velho. Eu lembro que tinha muito... Eu vou Echo Island, contra um computador insano. Eu vou ser verdinho, e eu quero jogar com o quê? Eu vou jogar de Undead, cara. Eu vou jogar de Undead, porque eu lembro que eu gostava de jogar de Undead. Meu main era humano, só que eu curtia pra caramba jogar de Undead também. Eu curtia pra caramba jogar de Undead também. Então, vambora. Porque eu lembro que o Undead, você só ia construindo bagulho assim, mano. Você ia construindo bagulhinho assim, você ia construindo aqui, e já era, sabe? Eu curti Undead, cara. Eu curti os Undeads. Então, vambora. Vambora que o bagulho é louco pra uma ser excelente e eu tenho que construir uma cripta. Eu preciso de uma cripta, cara. Ai, ai, cara. Faz muito tempo que eu não jogo isso. Eu devo estar um merda. Eu devo estar um lixo, cara. Eu devo estar um lixo total nesse jogo, sabe? E eu não era pró nem nada quando eu jogava, sabe? Então, eu... É, eu não sou... O que que me deu saudade de jogar o Warcraft e tudo mais? Eu tava vendo um cara jogando, um profissional, mano. Nossa, o cara é engraçado. Então, aí me deu saudade, sabe? Opa! Aí me deu saudade de jogar, cara. Então, eu tô jogando. Então, eu tô aqui, né? Tô jogando aqui, velho. Certo? Eu lembro que a base... A base se fazia meio fechadinha, assim. Pra você conseguir defender depois. Ah, tinha uns truquezinhos, rapaz. Summoning is complete. Eu jogava de... Eu jogava de Cavaleiro da Morte, cara. Não tem como. Eu jogava com Cavaleiro da Morte. Cavaleiro da Morte, meu amor. Cavaleiro da Morte, meu gostoso. Certo? Faz um cemitériozinho aqui. Certo? Vambora. Cavaleiro da Morte, meu amor, rapaz. Aqui eu posso não. Caramba. Eu gostava de jogar pra caramba isso, velho. Ai, putz. Nossa, mano. Cara. Ai, mano. Nossa, mano. Eu preciso fazer uns... Eu preciso fazer algumas coisinhas. Ai, já completou. Eu tô moscando. Eu tô marcando, bicho. Tô marcando. Eu tenho que fazer esse... Tem que fazer essa porcaria, bicho. Summoning is complete. Certo? Eu faço uns gulzinhos aqui. Só pra eu ir cripar daqui a pouquinho. Só pra eu ir cripar, bicho. Certo? Pelo menos doisinho aqui, só pra eu ir cripar. The pact is sealed. Certo? Agora eu venho aqui, ó. E vou cripar rapidinho. Mas eu deixo o gui na frente. Eu deixo o gui na frente, cara. Certo? Esse daqui é Death Coil? É o C. É o C que faz pra curar isso. Caralho. Caralho, guu. Caralho, guu, guu. Nossa, meu guu. Ah, mano. Eu não acredito que eu... Nossa, mano. Eu não acredito que eu deixei meu guu morrer, cara. Fia da puta de guu. Nossa, mano. Eu não acredito que eu deixei meu guu morrer, cara. Não acredito de verdade. Nossa, eu tô um lixoso. Cura. Cura o guuzinho, vai. Certo? Vai, deixa eu... Vai, é. Deixa o guu ficar um pouquinho mais de boa ali, bicho. Deixa o guu ficar um pouquinho mais de boa ali. Meu Deus, cara. Eu tô um lixo nesse jogo. Nossa, eu tô um cocô. Eu tô um cocôzinho. Eu tô um trocinho, velho. Eu lembro que eu também fazia umas aranhas aqui, mas... Umas aranhinhas aqui. Nossa, mano. Eu tô um lixo. Foda que eu perdi um guu, né? Foda que eu perdi um guu. Isso não é legal. Nossa, isso não é legal nem o... Nossa, isso não é nem o pouquinho legal, cara. Eu perder um guu assim logo de comecinho. Vai, vai, vai comer madeira. Vai comer madeira. Vai comer madeira. Você ficou cagado, vai comer madeira. Ficou... Essa é a palavra-chave. Ficou cagado, vai comer madeira. Certo? É, porque eu tenho que gripar um pouquinho aqui e tudo mais, sabe? Certo. Vai, vai, vai lá, vai lá. Nossa, mano. Eu tô pegando muito ouro e não tô... Nossa, mano. Eu tô um lixozinho. Certo. Bora, ó. Esse daqui. Ficou cagado, vai comer madeira. Vai comer madeira. Essa é a palavra-base. Mano, calma aí. Esse daqui vai ficar cagado também. Vai comer madeira. Vai comer madeira, bicho. Ficou cagado, vai comer madeira, meu parceiro. Essa é a base. Puta, matou um dos meus guus? Não, acho que voltou. Não, matou sim, velho. Matou um dos meus guus. Mano, isso. Deixa aí pra minha... Deixa aí pra... Deixa atacar a minha aranha primeiro. Porque aí eu consigo curar ela com qualquer coisa, né? Nossa, mano. Eu demorei pra caralho pra voltar o bagulho. Mano, calma aí. Aí. Mano, nossa, velho. Eu tô... Mano, meu controle de câmera tá uma boa. Tá uma porra. Já avisei que o meu... Nossa, mano. Mano, eu tô um... Eu tô um lixo nesse jogo, velho. Fala a verdade. Eu tô um lixo. Eu tô um cocô. Nossa. Velho. Eu tô... Shadow Priest. É. Isso daqui ele cura. Isso daqui ele cura. Nossa, velho. Eu tô um lixo nesse jogo. Nossa, velho. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô um lixo nesse jogo. Caralho. Mano, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô surpreso como é que eu tô um lixo nesse jogo, sabe? Eu tô surpreso mesmo, bicho. Ah, cura meu... Cura meu parceirinho ali, por favor. E não apanha não, velho. Não apanha não, meu parceiro. Não apanha não que o bagulho é louco. O bagulho é louco. Eu comprei essa porcaria aqui pra... Né? Pra arregaçar. Ai, meu parceirinho. Ai, meu genio. Cara, eu tô um lixo. Eu tô um lixo. Eu não sei como é que eu vou conseguir... Que pra quê? Nossa, eu esque... Ai, eu tô esquecendo... Mano, eu tô esquecendo o básico desse jogo, velho. Eu não fiz nem a cripta aqui dos caralho 4 aqui. Não fiz essa cripta não, mano. Ah! Ah! Certo. Certo. Cara, será que eu... Nossa, mano. Vai dar moça de eu tripar essa merda, velho. Certo. Até que não. Até que não, cara. Até que não. Tá dando pra tripar. Tá dando pra tripar. Vai, meu parceiro. Cura! Cura, meu garoto. Certo. Ó. Eu tô conseguindo tripar, cara. Tô conseguindo... Nossa! Mas... Vem, parceiro. Vai. É, mano! Caramba! Esse ogrão... Esse ogrão bate pra cacete, velho. Ó. Consegui limpar aqui, pelo menos. Agora, vem aqui. Vem aqui, acolite. Acolite. E faz essa porra. Faz essa porra. Ó. Completou. Completou. Já vai direto, meu parceiro. Completou. Já vai direto, meu garoto. Certo? Aqui. Completo. Ai, eu preciso de mais madeira, mano. Eu preciso de mais madeira, rapaz. Certo? Vai. É, tá meio tarde demais pra eu fazer essa porcaria. Mas tá bom. Tá bom. Bão, bão não tá, né? Mas tá, tá indo. Bão, bão, bão não tá. Mas tá indo. My bidding, master. Certo? Ó. Ó. Cara, eu precisava fazer o lit logo, velho. Eu precisava fazer o lit logo. Mano, tem um creep aqui. Bora, bora creepar. Bora creepar, meu rapaz, que eu tô forte. Mais ou menos. Mais ou menos. Nossa, pior que eu precisava fazer o lit, cara. Nossa. Meu amigo, cara. Nossa, velho. Pronto. Mata um por um, rapaz. O que você quer? O fato é que eu tô sem mana. Eu preciso fazer... Ai, eu preciso fazer o bagulho lá das estátuas. É. Eu preciso fazer o bagulho lá das estátuas, cara. Meu Deus. Certo? Ô, mas não... Nossa, pior que eu selecionei a aranha. É só a aranha que é pra voltar, bicho. É só a aranha. É só a aranha. Ride or die. Eu não cuspei o item. Filho da puta. Mano, aranha. Você vem aqui, né? Você vem aqui, né, aranhinha? Fia... Nossa senhora. Me dê a mão. Tomei no meu bumbumzão. Meu Deus do céu. Eu vou precisar dessas porra. Nossa senhora. Me dê a mão. Ah, foda que o cara já deu uma fodida em mim ali. O cara já me deu uma ferradinha ali. Tomba of Relics é aqui, Slaughterhouse. É um Slaughterhouse, cara. Nossa, o cara me deu uma fodida ali na minha bunda, bicho. O cara deu... Nossa, cara. Vai ser assim mesmo, meu parceiro. Pior que o cara tá com um exército melhor que o meu. O cara tá com um exército melhor que o meu, meu parceiro. Certo. Upgrade complete. Certo? Vai, faz essa porra aí. Vai. Eu quero fazer meus dragões de gelo. Eu gostava dos dragões de gelo. Ai. Mas eu preciso... Eu preciso de uma expansão pra fazer dragão de gelo, cara. Cara, eu preciso de uma expansão pra fazer dragão de gelo, sim. Sem mais. Não, não, não tem como. Dragão de gelo eu preciso de expansão, sim. Eu preciso, sim. Nossa, meu Shadow Priest vai morrer, cara. Vai não. Vai não. Vai não. Um por um. E aí, Lich? E aí, Lichão? Pronto. Nossa. Minha vida para o Nesu. Mano, eu preciso de uma expansão mesmo pra fazer os dragões de gelo, cara. E eu vou ter que... Eu sou uma invulnerabilidade. Eu vou ter que... Eu vou ter que fazer umas coisinhas aqui pra conseguir fazer umas dragões de gelo, cara. Vou mesmo. Ah, eu preciso de ouro agora. Ai, vai dar bosta, velho. O cara tá com um exército muito melhor que o meu. E eu tô... Nossa, mano. Eu tô um pouco... Eu tô um pouco tenso, sabe? É aqui. Certo? Mano, eu vou ter que proteger um pouquinho, que ele vai atacar minha expansão, sim. Não sei como é que ele tem visão aqui. Mas ele vai atacar minha expansão, cara. Nossa, velho. At last. At last. Nossa, velho. Nossa. Certo? Bafão de gelo. Bafão de porra. O bafão de porra. Nossa. Aí, ó. Ele chegando aqui, ó. Ó o cuzãozão chegando. Ó o cuzãozão. Nossa, velho. Ó o exército dele. Puta que pariu. Nossa, senhora. Olha o exército dele, velho. Mano, mata. Olha o exército dele, mano. Meu Deus. Vem pra minha base. Vem pra minha base. Nossa. Ai, mano. Não sei. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Meu amigo, cara. Vai dar bosta. Mano. Caralho. Que exército, filho de uma puta. Nossa, o cara tem bazuca. Bazuca? O cara tem bazuca? Não, mano. Porra. Meu Deus, velho. Eu tô perdido aqui. Eu tenho que entrar na base. Eu tenho que entrar na base, velho. Eu preciso dos meus ghouls também. Meu Deus, velho. Meu Deus do céuzinho. Nossa senhora, velho. O cara tá fudendo meu rabo. Eu preciso de um dragão de gelo. Meu Deus. Ai, caralho. Meu amigo. Nossa senhora. Mirei a mão. Cuidado meu. Cuidado meu, Zé Ruelão. Nossa senhora. Tá. Nossa senhora. Não, não. Volta. Volta, cavaleiro. Volta, cavaleiro. Caralho. Volta, meus heróis. Volta, meus heróis. Isso. Pronto. Vai lá, Lid. Vai lá pro fight. Nossa, velho. Meu Deus. Volta, volta. Filho da puta. Filho de uma puta. Meu Deus. Meu Deus. Ainda tão me batendo. Nossa, velho. Ainda tão me batendo aqui. Meu amigo. Vai, bora. Bora, meu garoto. Passa. Passa, meus parceiros. Vocês estão comendo bosta? Aí, rapaz. Agora o bagulho... Agora o bagulho deu ruim pra você, meu parceiro. Porque agora é dragão. Nossa senhora. Mirei a mão. Cuidado meu, Orkzão. Nossa. Agora vai começar a dar bosta pra eles. Mano, mataram... O acolite, meu ali, rapaz. Mataram o acolite, meu ali, rapaz. Aí eu não curti nenhum pouquinho, não, mano. Ai, 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 ai. Meu acolite. Eu preciso de mais defesa. Defesinha é pra defender minha base. Senão eu vou... Nossa, mano. Eu não sei nem como é que eu consegui defender essa porcaria, velho. Porque foi foda. Calma aí. Esse daqui, sempre seguindo o Lich. Sempre seguindo o Lich. Meu Lich. Vai, usa essa porcaria. Isso. Vambora. Agora é as aranhas, o Lich e o meu parceirinho. E o meu dragãozinho. Eu acho que ele deve ter expansão também, velho. Eu tenho quase certeza que ele tem expansão também. Agora eu tenho que melhorar meus carinhas. E essa minha aqui, pá. Summon more ziggurats. É, agora eu preciso summonar umas ziggurats. Vou summonar umas ziggurats aqui também. Agora é... Agora é fazer meu exército. Agora é literalmente fazer meu exército. Eu não curto muito esse daqui não, mano. Então, eu vou só vender. Isso. Certo? Minhas aranhas. Meu amigo! Toma, seu filho da puta! Agora você tá fudido na minha mão, meu parceiro. Agora é focar totalmente o herói aqui, ó. Pronto. Nossa, mano. Agora você tá fudido na minha mão. Você tá com seus orquinhos básicos aqui. Eu tô com meu... Eu tô com meu motherfucking dragão de gelo, ó. Aí, ó. Meu motherfucking dragão de gelo. Tomou no bumbum? Ou não tomou no bumbum? Só tomou no bumbum, meu parceiro. Só tomou no bumbum. Isso. Cara, agora esse orquinhos tá fudido na minha mão, meu parceiro. Eu preciso de dragões. Mas eu preciso de mais dragões. Mas eu preciso de mais, né? Certo. Eu preciso de mais dragões, né? Certo. O bom é que os dragões... Mano, eu acho que é melhor seguir o meu... O meu... Nossa, velho. Eles têm essa... Mano, mata. Puta, velho. Eu esqueci. Eu esqueci de colocar a teia no dragão. Eu esqueci de colocar a teia no dragão, velho. Mano, vai matar meu lit, velho. Você tá de sacatoia? Você tá de sacatoia que vai matar meu lit, velho? Já que eles estão focando mesmo, meu lit, velho. Puta, puta. Pronto. Ninguém diz essa parte da mens. Certo. Chegou outro dragão aqui pra brincar agora. Agora o bagulho deu ruim pro ser dragão. Deu ruim pro ser máquina. É. Com certeza, ou se fosse um... Se fosse um oponente humano, ele não ia ter ficado moscando. Ele teria ruchado minha base. Teria... Sabe? Ele teria jogado melhor. É claro, teria jogado muito melhor. Mas muito melhor. Porque... Ele foi meio lixoso. Aranha. Segue o bagulho. Aqui. Aqui, aqui. Certo. Bora. Aí eu controlo só os dragãozões, velho. Porque eu não tenho... Eu não sou tão bom a ponto de ficar... De ficar mudando cada unidade. Mexendo cada unidade, cara. Eu não sou bom a esse suficiente, sabe? Se eu... Eu até... Mano, eu adoraria ser bom a esse suficiente. Ser bom a esse tantão, sabe? Eu não sou. Nossa. Os bichões estão começando a... Querer dar ruim pra mim, cara. Apesar que... Apesar que esses bichos aqui não tem muita chance contra... Contra os dragãozão, não, mano. É. Então... O cara fez uma build totalmente errada pra lutar com os dragãozão, viu? Ó. Puta, tem uma aranha aqui. Tem uma aranha ali... De boassa, velho. Ó, ele tá estourando essas porra de morceguinho. Mas tem que estourar muito morceguinho pra poder ser bom. Sabe? Pra poder ser útil. Então, ele teria que estourar muito morceguinho. Puta, Ryan Keep. Ryan Keep, velho. Porra. Cara, sai daqui, velho. Some daqui, meu. Some daqui. Mano, mata... Ô, eu não vi o herói dele. O Zudinho aqui, ó. Pronto, ó. Cura essa porra. Esse Levesque, pronto. Pronto, meu garoto. Vai construir torre na casa do chapéu, bicho. Vai construir... Pode matar. Pode matar essa. Mano, vem pra cá. Mas vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, ô Dona Maria. Isso. Nossa, tá matando... Você matou minhas estátuas, meu parceiro. Pronto. Pronto. Agora você tá mais fodido ainda. Agora você tá mais fodido ainda. Pronto. Mano, eu tenho um pião. Eu tenho um pião, velho. Eu tenho um pião morto. Pronto. Agora, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer duas... Duas daquelas maquininhas de volta. Certo. Ahn... Velho, eu... Eu... É que o cara... O cara que eu vi ele jogando lá, o fodão e tudo mais... Mano, o malucão... Ele simplesmente vai nos macrinhas... Vai só... Mano, o cara é impressionante ele jogando. Eu sou um bosta comparado com ele. Eu sou literalmente um bosta comparado com ele, cara. Ainda tem uma estátua. Ótimo. Ahn... E essa estátua? Ela tá dando o quê? Ela tá dando vida. Ótimo. Aí eu uso... E aí, meu parceiro? E aí? O bom... Tipo, eu percebi uma coisa. A máquina... Eu não... Eu não lembrava disso. A máquina, ela parece não ser muito boa pra... Pra... Pra cripar, sabe? Pra... Não, pra cripar não. Pra... Eu matei a... Eu matei meu bicho. Eu matei meu bicho mesmo. Certo? Esse daqui vai dar mana. Cara, eu adorava essas builds de dragãozão, assim. Só que eu jogava. Eu jogava em dupla. Eu jogava em dupla. Eu fazia... Eu fazia a parte aérea. E o cara fazia a parte terrestre, sabe? Do exército. Então, eu focava totalmente em fazer os... A parte aérea o mais rápido possível. É claro. Essa eu não fui nem um pouquinho rápido nessa partida. Eu mosquei pra caramba. Tô bem sem... Tô bem sem... Como é que é o nome? Tô bem sem prática pra isso. Mas... Tipo... Eu focava nisso. Aí cada um fazia a partezinha. Dava bom pra todo mundo. Dava bom pra todo mundo. Sério. Ah, se a goldmine tá nearly empty... Pega o do cara. Pega o do cara. Pronto. Mais dragão. Mais dragão. Se foda. Ah, cadê aqui? É, não tem pra que eu fazer isso. Mas... Vambora. Vambora fazer isso daqui pra treinar no moço. E and testifying the means. Não vou deixar eu fazer também, não. Não quero mais unidade de inimiga aqui, não. Certo. Cara, os dragões... Vai dar forte, meu parceiro. At last. Esse daqui, ó. Vai. Segue o... Segue o meu parceria ali. Isso. Porque eu tenho que ficar recuperando mana, sabe? Recuperando vida. Recuperando mana do meu... Do meu exército com essas... Com essas estátuas, cara. Elas são boas pra caramba. Essas estátuas, ó. Elas só recuperando... Só que tão travando meus carinha, velho. Só que aí já tá travando meus carinha, né, meu parceiro? Cara, eu não vou deixar o seu herói voltar, não, mano. Eu quero usar o ultimate desse... Só de bobs. Só de bobs, bicho. Só de bobs. Só de bobs. Por quê? Ali eu... Desse jeito, eu simplesmente vou... Eu simplesmente... Tem o... Tem o... Como é que é o nome? O cara tá construindo a base, mas a mina é minha. Você vai minerar nada não, meu parceiro? Você fica de boa aí. Fica de bobs, meu parceiro. É, então. A mina é minha. Quero ver minerar na mina dos... Dos undead aí. Piner Zoom. Caralho, ele tem ouro pra caralho. Eu também tenho ouro pra caramba. Que eu... Assim que eu comecei a atacar, eu parei de fazer unidade. Parei de fazer as coisas. Que não é muito bom, certo? Não é muito bom se eu fazer desse jeito. Mas... Agora já foi, né? Agora já foi. O cara praticamente já morreu. Mas... Mano, é isso aí, cara. Agora... É só eu quebrar o que... O que falta quebrar. Basicamente isso. Não tem muito mais o que fazer. Agora eu quebrar o que falta quebrar... Acabou. Tipo... Eu ganhei por... Por minha unidade? Não. Eu ganhei por confissão de unidade forte. Que me carregou. Apesar que o cara entrou na minha base lá. Tomou muito grandão. E eu não tava com esses dragões ainda. Mas... Eu não ganhei por minha habilidade, cara. Na verdade, foi muita falta da minha habilidade. Que eu é. Foi muito falta da minha habilidade. Então... Sei lá. Sei lá como eu me sinto com essa vitória. Sabe? Não foi uma vitória muito boa. Não foi uma vitória muito boa mesmo. Aqui eu faço o seguinte... Faço duas aqui só de sacanagem. Só pra virar torre depois. Só pra virar torre e matar esse filho da puta. É, então. É, e deixa os dragões vão bater, bicho. Deixa o dragãozão bater. Deixa o dragãozão regaçar. O dragãozão é feito de dragão. Dragão pra roer e roar. Certo, é. 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 Então, né. Nossa, os caras tão mineirando, ó. O peãozado aqui tá... Tá querendo trabalhar, hein, bicho. Ó, puta merda. Pronto. Será que acabou? Nossa, velho. O peãozado tá foda, velho. O peãozado não tá... Tá dando trela, não, mano. Ó. O peãozado quer saber, não. Aqui é trabalho. Essa base é minha, meu parceiro. Essa base é minha e você não toma ela, não, mano. Já que tem ouro aqui, ele vai começar a minerar dessa menina aqui de cima. A única coisa foda que quando você ganha, quando você entra no computador, assim, é que você tem que destruir até a última, até o último bagulho pro cara ganhar. Tipo, contra player seria simplesmente, ah, você já ganhou de mim. Então... A peãozada atacando meus peãozinhos. Ô, rapaz, aqui, ó. Prepril! Prepril! Ah, agora você tá fodido, vai. Deixa eu minerar. Deixa eu minerar. Deixa eu minerar em paz que agora tem torre pra matar vocês. Peãozaiada sem vergonha, cara. Que peãozaiadinha sem vergonha, meu parceiro. Nossa, velho Que peãozada Peãozadainha sem vergonha, meu parceiro Que fia das putinha Que fia das putinha, mano É, então Nossa, vai demorar até amanhã Pra matar essa porcaria Vai demorar até amanhã pra matar essa porcaria E pior que ele tá fazendo mais peão, ó Tá regaçando, ele quer ganhar ainda, né, meu parceiro Quer ganhar ainda Certo, ó Chegou os dragãozão O dragão chegou O dragão chegou Não, então É um jogo que eu gosto pra caramba Mal posso esperar pra sair o Remaster dele Provavelmente eu vou comprar Mas, tipo, eu preciso ficar muito melhor Se eu quiser ganhar Se eu quiser chutar bundas online Porque eu tô um bosta E... Bem, esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa um like, comente E se inscreve no canal pra mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau 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 Tchau